Fala pessoal, beleza? Antony novamente com vocês e bem-vindos à nova saga aqui do canal que vai ser jogando Assassin's Creed Valhalla do início ao fim, beleza? E se as estatísticas desse conteúdo aqui desse jogo for relevante em comparação ao restante de vídeos que temos aqui no canal, tá? Eu também vou trazer as DLCs que tem no Passa de Temporada, que tem a ver com o Cerco de Paris e com as de Druida, beleza? E quem sabe em março de 2022, né? A Ubisoft falou aí que vai estar lançando a Dawn of Ragnarok, uma nova DLC que vai adicionar muito conteúdo. Segundo eles são praticamente 35 horas a mais de jogo, tá? Quem sabe eu também não venha trazer ela. Então se você já tá curtindo essa ideia, pode deixar um like aí no vídeo, tá? Comente se você gosta, se você quer que eu faça isso, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, compartilhe o canal, compartilhe os vídeos aí com quem você quiser, onde vocês quiser, que ajuda demais. Sou imensamente grato, fechou? Então sem mais delongas, vamos nessa, bora jogar. Novo jogo, ele vai deletar o meu save automático anterior, tudo bem. Vou jogar tudo no padrão, tá? No padrãozinho mesmo. Lembrando, tô jogando num Playstation 5, galera. Silêncio, filhos dos deuses, e ouçam a história do início dos tempos. Ai, escuridão. Não havia areia. Não havia mar. Não havia terra. Nem céu. Nem relva. Nem vento. Até fogo e gelo se chocarem no vácuo. E deste grito surgiu o gigante Ímir, a primeira criatura. Ímir, morto cruelmente. Mas de quem são os ossos e o sangue e o cérebro que criaram o mundo? O mundo por onde andam e guerreiam. Beleza, já tô no controle aqui do nosso Eivor, ou da nossa Eivor também, né? Cabeçudinho pra caramba. Carinha de emburrado. Lembrando, galera, eu não sei como que a Ubisoft é em relação a direitos autorais, tá? Mas se por um acaso você estiver vendo o vídeo, em alguma parte a música não existe ou coisa do tipo, porque teve reivindicação autoral da, né, proprietária. Então aí eu vou ter que estar fazendo esse corte de música. Então se você estiver assistindo e ficar alguma parte muda é por isso, tá? Não estranhe. Eu espero que a Ubisoft seja tranquila. Cara, a mitologia nórdica é excelente, né? Esse tempo aqui, essa era, parece ser maravilhosa. Provavelmente era sofrido pra caramba, né? Tinha muita guerra, nossa, política ali, pré-desenvolvimento. Devia ser muito bom. Então, você viu o nosso rei? Sim, ótimo. Venha. Você achou o bracelete? Sim. Agora, pro nosso plano. Quando nos vir conversando, fique bem quietinho e daí surpreenda ele com o nosso presente. Daí você segura, desse jeito. E olha bem nos olhos dele e diz, rei Styrbjorn, que os nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Pode fazer isso por mim? Uhum. Ótimo. Esta noite, você vai ser o laço que une o nosso povo. Tenho orgulho de você, Eivor. Levante, Olaf. Lucidez, amigo. Beleza. Esse bracelete, se eu não me engano, é quando você tá pra se tornar um guerreiro, né? Daquele clã ou algo do tipo. Viver lealdade. Sigurd. Eu vou te arranjar. Não dá. Tenho um tributo pro seu pai. Uou, que lindo. Isso deve valer dois dracars robustos. Me dá aqui. Eu vou dar pra ele. O pai pediu pra mim, Sigurd. Como quiser. Mas você não vai ganhar hidromel. Pra quem assistiu o Vikings, né? O Sigurd aqui, ele não é filho de Ragnar Lofsbruck, tá? Ele não é filho dele. Olha o frango correndo. E então? Trouxe o bracelete? Ótimo. Ele foi usado pelo seu avô em uma batalha no caminho do norte. Mãe! Sim? Dá pra mostrar pro Sigurd o moledro que a gente fez ontem? Que ótima ideia. Vamos fazer isso pela manhã ao amanhecer. Vai lá. Vai entregar o presente. Lembrando, galera, se é o primeiro vídeo que você tá assistindo o meu e tá estendendo porque eu não tô comentando muito, é porque eu evito falar em cima de falas de outros personagens, tá? Dos personagens e do cutscene. Talvez eu fale uma coisa ou outra, mas geralmente 99% das vezes eu evito. que eu não vou falar. Que nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Obrigado, Eivor. Agora e para sempre juro lealdade a você. No salão de reis prestem atenção pelos grandes mares cantarão o hidromel de Odin eu trago em galão os seus atos nobres cantarão as valquírias despertam os impávidos sem vida as valquírias despertam os impávidos sem vida e hávidos em Valhalla adentrão os impávidos em Valhalla adentrão os depoço do grande salão Arrela adentrão por aqueles que lutam os negros os negros o que está atacando se consiga que é ótimo prepare-se homens Caramba, hein? O cara acabou com a festa do pessoal aqui, mano. Mó corta barato, velho. Jogou água no chope do povo, hein? Seguindo. Cortado dos galos da IGDRAZIL. Acabaste! Eivor! Sua mulher tem muito cara de Eloy do Horizon. Eivor ainda nem aguenta a espada, olha isso. Fica ferro, hein? Essa mulher luta muito, velho. Sigurd é pouco cabelidoso, né? Vamos terminar esse massacre. Vamos, vamos! Sigurd, pegue o cavalo. Tudo bem, espere aqui. Agora é minha feita oferecer um acordo com o dia. Aceite o seu destino e morra covardemente diante do seu povo. E eu pouparei o resto. Lute, meu amor. Não dê ouvidos. Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Garanto que sim. Não. Não, Vari. Não, Vari! Pegue seu machado! Não! Caramba, hein, mano. Decisão cruel. Mas eu acho que ele deveria ter lutado mesmo. Concordo com a esposa dele, velho. Coitado do cavalo, velho. Vai virar picolé. Vai virar picolé. Vai virar picolé. O que diabos é isso? Vejo dois fluxos de dados diferentes sobrepostos no mesmo DNA. Não sei por quê. Resolve ou me tira daqui. Posso analisar os fluxos com um filtro. Espera. Tá, tudo certo. Mesmo? Não sei o que aconteceu, mas consigo dar um jeito. Você tem que escolher um fluxo pra manter tudo estável. Tem uma terceira opção também. Posso deixar o Animus modular a sua identidade com base na força do sinal. Você decide. Beleza. Então aqui a gente seleciona o sexo do nosso personagem. E essa Layla aí... Se eu não estou enganado, é a mesma que explora, né? A mesma que está no simulador do Assassin's Creed Odyssey. Então ela está aqui vivendo mais coisas. Eu vou jogar, galera. Eu vou jogar com... 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 E agora, hein? E agora, hein? Vou jogar com... Com o homem mesmo. Vou travar e prosseguir. Pra uma época em que esses fluxos estão mais sincronizados. Crescemos pra caceta, ó. Tá até barbado, já o bicho. Ou você me persegue, marca de lobo? Dezessete invernos? Dezoito? Agora, atormento seus sonhos? Aqueço seu íntimo. Se lembra disso? O machado do seu pai. A arma de um covarde. De um verme. Poucas coisas me dariam tanto prazer quanto te matar com isso. Mas eu sei que me desafiaria até a morte. Lutando por um fim glorioso. Eu não vou permitir isso. Você vai viver seus últimos dias... Como um escravo. Humilhado. Sua morte será solitária. Matem toda a tripulação. Façam com que sofram. Eivor, marca de lobo. É o seu fim. Esse nome morreu para esse mundo. Você vai valer todo o seu peso em prata. Para o barco. Se mexa. E arranca seus olhos, me ouviu? Peito sobrando do sul. Romanos, a norte. Depois, o oeste. O que eu acabei de dizer? Imagina o quanto eu não dou e tomar uma machadada na canela. Agora sim, estamos no controle de Eivor, né? Aquele cara grandão que estava aqui, galera. Se vocês não se ligaram nos nomes. Foi o mesmo que... O mesmo que matou os pais de Eivor, tá? Segurando R3, a gente identifica. Itens que a gente pode pegar. Pura. Belezura. Segui por aqui. Lembrando, galera. É... Eu joguei essa parte aqui, é... Há muito tempo atrás, tá? Então, esse... Todo esse início de game, eu vou... Eu vou reaprender conforme eu... Vou prosseguindo. O visual desse jogo está muito lindo, velho. Está muito, muito lindo. Pontos elevados. A gente faz a famosa sincronização, né? Imagina a dificuldade que não é escalar uma montanha assim, velho. Tá maluco? Tá maluco. Olha que lugar... Que visual top, velho. Por mais que esteja tudo nevado e tudo mais... Nossa, mas eu acho muito lindo, velho. Coisa com neve, assim, e tudo mais. Acho muito da hora. Se eu não me engano, ele aprende a dar aquele salto de fé, né? Bem lá pra frente do jogo aqui. No início, ele ainda não sabe não, tá? E... Cuidado, galera. Ele não é um Demi-Gord que nem o Alexis e Cassandra. É... Ele toma dano de queda, viu? Ele toma dano de queda e, assim... Um dano considerável. Você morre rapidinho se você vacilar. Ô, louco. O maluco bugando já, velho. Que isso, Ubisoft. Eu vou tentar sempre seguir a missão principal, tá? Mas se tiver algo próximo de mim, assim, que dá pra ser coletado, explorado, eu vou fazer isso. Porque a princípio, eu odeio, falar a verdade, seguir direto pra história. Eu curto fazer o máximo de coisas secundárias possível. Eu acho muito bom isso. De você explorar primeiro, assim... Todos os lados errados, né? Errado é modo de dizer, mas todos os lados ao contrário do seu objetivo. Você sempre acaba pegando coisas que te ajudam muito. Ordem de Kjotv. Tá. Prepare a criança do Varen para os traficantes de escravos. Pode usar os outros para o seu sacrifício de sangue. Tá maluco, hein? Guerreiros de Kjotv. Melhor não me virem. Cadê? Tá ali, mas a gente nem precisa batalhar contra eles. Posso só seguir reto aqui. Nossa missão é encontrar a nossa tripulação e resgatar eles, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Suave. Batida de metais. Há uma briga por aqui. Deb, seu cão velho. Está vivo? Sim. Escapei na disputa de espadas. E quanto a você? Kjotv tentou me entregar. Vai se arrepender desse erro. Não vai ser hoje. Vi ele no barco em Avaldines faz pouco tempo. Zarpou para leste. Deixou nossa tripulação para trás. Ainda deve dar tempo de salvar os homens. Vou encontrar eles. Você prepara o Dracar. Fominha de glória! Você faria o resgate sem mim para a canção da vitória ser toda sobre você? Então posso atacar a praia. Mato duas dúzias de homens, tomo o barco e ergo a vela em triunfo. Você decide. Não, não. Fico com a praia. Opção muito mais perigosa. Você procura a tripulação na casa comunitária. Ah, e aqui? Esse cadáver não vai precisar disso. Vai. Encontro você perto do barco. O cara indeciso, né? Ele quer ir para onde ele obviamente vai ter mais glória, né? Mas óbvio que o Waver vai obter, né? Teria mais sucesso, independente de se a gente pudesse escolher qual caminho seguir. Vamos abrir um inventário aqui com options, né? Com start. E aí, se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausadinha e lendo, tá? Mas basicamente eles falam da... Que a gente sempre tem uma arma na mão principal, a gente tem uma arma secundária, tá? E também temos um arco. Basicamente é isso. Ele não tem muito segredo. L1 defende, R1 o ataque fraco, R2 o ataque forte, L2 a gente pega o arco. Quase que o cara me viu. Deve haver uma entrada pelo telhado. Que é só subir. Tamanho do telhado, velho. Nossa, até gramado em cima do telhado, ó. O bagulho é tão imenso que tem até grama aqui. Desagradável pra nós dois. Se eu for morrer, quero que seja... Covarde! Me solte! Coloque um machado na minha mão! Não te devo nada, bosta de corvo. No seu clã só tem escravos e camponeses. Você, largue o machado ou morra pelo meu. Devia estar no navio de escravos para a Irlanda, marca de logo. Mas se deseja ser o primeiro sacrifício, Odin vai ficar mais do que feliz de receber você. Bem destemida, hein? Bora! R3 trava a mira. Esse ataque vermelho é perigoso. Geralmente eles não têm defesa, então... Sai da frente. Caramba, esse golpe não me acertou. Ele basicamente só fica spawnando R1 nele. Agora ele vai trocar de arma. A gente, galera, que tem vigor também e tal... O vigor é consumido durante a esquiva ou ao errar um ataque. Quando o vigor se esgota, você não poderá se esquivar nem bloquear até que ele seja totalmente restaurado. O vigor recupera-se com o tempo e acertar ataques leves. Então a gente tem que ficar meio ligeiro nisso. O dano do cara machuca, velho. Se você coletou algumas rações com o direcional do lado direito, você pode usar. Mas agora eu tenho zero. O maluco falso, ele deu um golpe. Parecia que ele errou, ele foi lá e deu outro. Ah, vacilão. Toma essa martelada dupla na orelha. Pai... Devia ter se agarrado nisso aqui até seu batídico fim. Se eu der minha vida... Você poupa o meu clã? Não. Não, Vari. Não, Vari. Pegue seu machado. Matem todos. Não. Olha a brisa, velho. Olha o momento brisa. Mas o que é da Ubisoft sem o momento brisa no game dela? Será que é a Yggdrasil isso aí? Foi mal aí, mano. Tava brisando aqui. Beleza, ganhamos algumas coisinhas. Vamos ver, ó. Manta do clã do Corvo. Aumenta alguns de nossos atributos, né? E... Aqui tem... Basicamente... Todas as armaduras, né? Compõem alguns set. É... Aí se eu apertar L2 aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Que esse aqui, né? Essa armadura é uma que faz o conjunto do clã do Corvo. E o que ela faz, ó? Aumenta a armadura conforme sua vida diminui. Então, basicamente é assim. Quando eu bater 75% de vida, vai aumentar a minha armadura em 0,9. Quando minha vida estiver em 50%, minha armadura vai pra 4,9 a mais, né? E quando eu estiver em 25%, eu recebo mais 25% de armadura. E aqui também tem, ó. Aumento adicional de chance de crítico. Aí que 75% de vida, eu recebo mais 1,7% de chance de crítico e assim por diante. Vamos dar uma equipada nessa armadura, com certeza. Aqui não pegamos nada. Aqui nós pegamos o machadinho que era no nosso pai, ó. Machado de Vary. Ele é bem melhor. Se eu apertar R2 aqui, eu consigo fazer uma comparativa. O que eu estou equipado tem 46 de dano. Nesse aqui é 54. O tordoamento de 45 vai pra 55. Esse machado do nosso pai é um pouco mais pesado. Então, consequentemente, a velocidade de ataque é menor, ó. Só que é interessante vocês verem a habilidade deles, ó. O que eu estou equipado... Deixa eu voltar aqui nele, ó. Aumenta o dano pesado após cada golpe leve. Então, você tem que ficar, né? A tática com ele é simples. Ficar apertando R1 e uma hora você taca o pesadão com R2. E esse aqui é aumenta a velocidade após cada acerto. Então, né? Fica spawnando R1 que nem maluco. Uma hora você vai estar apacando rapidão. Fechou. Salvar o povo. Boa. Bata seu Dracker. Bora. Ele está falando que a gente tem que recuperar o nosso Dracker. É a nossa embarcação, tá? Isso aqui, galera, que eu acabei de fazer foi o Parry, tá? Se você apertar o L1 bem na hora que alguém te atacar, você consegue fazer isso aí, ó. E isso aumenta muito a sua vida. Então, se você estiver morrendo, tenta dar um... Um ataque desse no pessoal que recupera bastante a vida, tá? Se por acaso você estiver sem ração e tudo mais. Pode fazer isso aí. Caramba, tem mais ainda. O ataque forte, galera, também é... Estoura o escudo do pessoal. E tem como você ficar dando ataques neles até eles ficarem tontos. E aí, na hora que eles ficarem tontos, você pode também dar esse ataque forte aí, ó. Tipo... Um visceral, por assim dizer, né? Pra quem jogou Mildborn, sabe o que é o ataque visceral. Tem alguém pedindo ajuda aqui, ó. O cara tá caído. Beleza. Tem mais ainda. Caraca, velho. Já era. Tem um tesouro bem aqui em cima. A gente já pega ele. Você morre agora! Vacilou, tomou, maluco. Você estamina. O ataque forte consome bastante estamina. Vigor. Beleza. Essa porta tá trancada. Geralmente a gente tem que achar alguma forma de entrar e estourar lá de dentro. Ou estourar essas trancas pelo lado de fora mesmo. Aqui, no caso, tá janelinha aberta aqui, ó. Beleza. Essa aqui é arobaú. Lingote de carbono. Isso aí vai servir pra gente dar upgrade nas nossas armas. Não lembro se na armadura é esse item também específico, mas eu creio que seja. Bora. O que é inimigo é isso aqui? Levanta pra cair. Vai, filho. Tanto de arqueiro. Errou. Errou. Caramba. Eles batem com o arco. Vocês viram? Maluco, você tá me irritando, hein, véi? Só me dá aqui com esse arquinho, vai. O cara beijando a neve, mano. Levanta, rapaz, vai. Valeu. Falou. Beleza. Eu acho que a gente pode já subir aqui. Pode. Só subir, apertar triângulo. Belezura. Vou segurar quadrado, galera, pra ele seguir o rio, ó, e apertar triângulo. Daí ele vai pro objetivo, ou pro seu marcador do mapa, né? Como é que eu tô sem nenhum marcador no mapa? No caso, neste mapa? Aí ele vai pro ponto da missão. Imagina esse vento gelado batendo na cara. Nossa. Confusão em que nos meteu? Não sofremos perdas nessa luta. E os homens que nos humilharam estão mortos. O que há mais pra dizer? Ah, algo como fui imbecil, egoísta, imprudente, cego, cabeça dura, estou fedendo a sangue e merda. Gosto mais da minha versão. Calma, Dag. Esse cara aí que tá falando é aquele que tava lá na... batalhando contra um cara que deu o escudo pra nós. Alguém está instalando um posto avançado naquela ilha. Homens do Kiotve, roendo qualquer pedaço de terra entre cães mastigando um osso. Beleza. Vamos saquear esse lugar aqui, ó. Esses pontos amarelos onde a gente pode estar entre aspas estacionando o barco aí, ó. Só apertar triângulo. Sentar porrada em quem tá aqui, ó. Saquear o vilarejo. Seu fim está chegando. O cara deu dois ataques. Arquear o escudo, rapaz. Tomei flechada. O cara, mano, deu dois de ataque. O louco, capotaram Tome E aí, rapaz Em vez de der o parry, eu fiquei segurando ele Nossa, o que aconteceu ali? O pancadão que eu tomei, velho Olha lá, esse negócio recupera a vida Pronto, já terminamos por aqui, vamos embora Que terminou o que? Tá maluco Larga isso aí, maluco Tem mais uns mana ali, perdida Acho que não tem nem o porquê a gente se tretar com eles Vim pra cá, galera Só pra ver isso aqui, ó O pessoal tacou fogo em tudo, ó Bem ali na bússola, ali em cima, ó, tem um símbolo de uma armadura Isso aí a gente pode saquear Aí, obviamente, eu vou vir uma armadura ou alguma arma Vamos ver aqui o que é esse tesouro Um mor de ossos Riqueza coletada Da hora Vamos dar uma zoiada nele Esse aqui, ó É o machado de duas mãos Ó, bonitão Bonito pra caramba Aumenta o atordoamento após um golpe pesado É, só que eu prefiro ficar com o escudo Então nem vou dar muita ênfase aí, não Vai ficar aí assim mesmo Só voltar pra cá Dar uma resita no barco Então, galera, o que eu ainda tava falando Nossa, imagina um vento gelado Batendo na cara, véi Sendo um barco desse assim, ó Nossa, no mar, tá maluco Deve ser fio que só o de acho Galera, esse vídeo, tá? Ele vai ficando por aqui Ele foi algo mais introdutório Ele foi algo mais introdutório Por ser o primeiro capítulo, né? Então você tem que apresentar o jogo Tem que introduzir a gente A quem que é Eivor Então, teve bastante cutscene e tudo mais Teve muita gameplay No próximo vai ter mais E com o decorrer dos vídeos, né? Mais e mais ainda Fechou? Então é aquilo, galera Se você gostou, tá? Deixa um joinha aí Se quiser comentar, comente Deixando dicas Comente se você gostou do conteúdo Comente dando sugestões Críticas construtivas, tá? Vão ser todos muito bem-vindos Todos vão ser lidos Se você não é inscrito no canal Se inscreva-se, beleza? E compartilha Compartilha o conteúdo Compartilha os vídeos Compartilha o canal, tá? Nas suas redes sociais Com seus familiares Com seus amigos Que assim, cara Fico muito, muito grato Muito grato de verdade Com quem faz isso Porque é foda É foda Ajuda demais, tá? Eu que tô começando agora Um inscrito a mais Um like a mais Uma visualização a mais Assim, é algo surreal Sério Ajuda muito Eu continuar gravando o vídeo Continuar motivado Fechou? Vejo vocês então No segundo episódio Valeu, galera Boa ida nessa E... Falou! Boa ida nessa Boa ida nessa Boa ida nessa Boa ida nessa Boa ida nessa